Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a realização restrita aos fins a que se destina a disciplina de quinta, fundamental 1, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem especialização de seus participantes, portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para que eu os remova na edição. Muito bem, hoje é a nossa aula pré-prova, nossa aula antes da nossa primeira AP. Então, vocês gostariam de perguntar aos jovens se vocês têm alguma coisa para perguntar, se têm alguma dúvida ou alguma coisa que vocês não entenderam do nosso conteúdo até agora. Então, fique à vontade para falar pelo chat ou pelo microfone, eu fico aqui aguardando vocês, tá? Ninguém tem dúvida? Vocês conseguiram entender tudo até agora? Pergunta para o Leandro, os conteúdos que vão cair na prova é toda a matéria dada ou vai ser algumas específicas? Matéria dada até o momento, né? Então, do que nós vimos do começo do semestre até agora, será o que vai cair na nossa primeira AP, certo? Pergunta para o Leandro, que vai cair na nossa primeira AP, certo? Professor, o Leandro, que vai cair na nossa primeira AP, certo? Pergunta. Ah, sim. Eu acho que é 16, né? Quantos algarismos significativos? Isso, acho que é o exercício 12, não sei. Tá. Aí você fala para dizer quantos algarismos significativos. Mas como que eu acho esses algarismos significativos nessa régua aqui? Vamos lá. Questão 12, não é? Isso. Pronto. Eu vou... Eu vou colar aqui, eu vou colar no whiteboard, aí fica mais fácil da gente discutir. Então, aqui está a questão, questão 12. Examine a figura a seguir. Quantos algarismos significativos existem nas medidas A e B? Vamos ver qual é a medida do mesmo objeto nas duas réguas. Muito bem. Quando a gente fala de algarismos significativos, nós estamos falando de precisão. Então, o que nós estamos avaliando nessas duas réguas é a precisão dos dois instrumentos. Então, a gente já sabe desde sempre, aliás, que réguas servem para fazer medidas. Então, nós fazemos medidas de altura, largura e profundidade. Então, isso é uma coisa que nos é comum sempre. E nós vemos que entre as duas réguas A e B, então, se eu colocar aqui de uma forma menos exata, mas simplesmente para ilustrar, vamos pegar de 0 a 1. Então, ambas, nós vamos supor que ambos estejam na mesma escala. Então, aqui é centímetros. Então, nós estamos aqui fazendo a medição de 1 centímetro. E aí, nós vemos que a régua A não tem subdivisão, enquanto que a régua B tem subdivisões. Tem, deve ter 10, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então, nós temos uma régua, a régua A e a régua B. E o que a gente observa em A é que a régua é sem subdivisões, certo? Enquanto que a régua B tem subdivisões, ou seja, com subdivisões. Então, o que significa dizer isso? Nós vimos nas aulas passadas sobre escala de gráfico. Nós vimos que podemos ter as grandes marcas que mostram para a gente qual é a diferença macro, a diferença maior em um dos eixos. Nós vimos também as pequenas marcas que dão incremento ou aumento do eixo do gráfico. Então, nós estamos vendo aqui que em A temos somente grandes marcas. mas vocês não estão vendo, né? Então, nós temos as grandes marcas, que é o quê? Aqui a distância entre 0 e 1 centímetro e aqui nós temos grandes e pequenas marcas. que é representado pelas subdivisões entre 0 e 1 centímetro. Então, quer dizer, nós temos entre duas réguas dentro da mesma escala, nós temos a régua A simplesmente com as grandes marcas e a régua B com as pequenas marcas. Então, a gente observa que a única divisão de comprimento da régua está de 0 a 1 centímetro. Então, a régua A tem uma precisão que está limitada somente à sua grande marca. Então, aqui uma precisão de mais ou menos 1 centímetro. Então, eu não posso fazer medições abaixo de 1 centímetro. Eu não sei, né? Sim, claro que a gente pode fazer uma recalibração da régua, mas em termos puramente, digamos, práticos, né? Eu não consigo fazer uma medição abaixo de 1 centímetro. E olha que nós não temos também subdivisões de centímetros. Então, 1,3 centímetros nós não conseguimos medir. 0,6 centímetros a gente não consegue medir assim por diante. A gente consegue medir por essa régua 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Ainda que tenhamos esse objeto que está por cima da régua, observe que ele tem o mesmo comprimento, nós vamos ter aqui um problema sério de precisão. Então, no máximo, o que a gente pode falar da régua do objeto na régua A é que ele tem acima de 5 centímetros e abaixo de 6 centímetros. Então, essa é a única coisa que a gente precisa, do que a gente pode afirmar com a régua A. Então, com a régua A nós temos pouca precisão. A gente sabe simplesmente que é um tamanho, um objeto com um tamanho maior do que 5 centímetros e abaixo de 6 centímetros. Porque a parte final, como vocês podem observar, vocês podem observar que a régua, o objeto está posicionado exatamente onde inicia a medição 0 do objeto. Então, a gente pode supor que o tamanho do objeto é maior do que 5 e abaixo de 6. Diferentemente, na régua B, a gente observa que nós temos mais certeza de fato qual é o tamanho do objeto, simplesmente porque nós temos um espaço, entre os espaços de 1 centímetro das grandes marcas, nós temos subdivisões das pequenas marcas. Então, nós temos, deixa eu apagastar aqui... Então, o que nós temos é simplesmente o quê? Então, a gente observa a seguinte coisa. Então, aqui está a régua. Mais uma vez, o objeto começa do zero e ele vai até... Como vocês podem perceber, nós temos divisões de 10. Então, 10 divisões para cada centímetro, significa dizer que nós temos, para cada espacinho dele, 0,1 centímetro. Então, é importante colocar essa informação. Nas pequenas marcas da régua, ou subdivisão, nós temos 0,1 centímetro. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Como é que vai ser, então, a forma que eu faço a medição do objeto na régua B? Então, eu sei que tudo isso daqui é o comprimento do objeto. Então, qual vai ser o seu comprimento L? Vai ser a medição das grandes... Medição da grande marca, melhor dizendo... Mais a medição da pequena marca. Então, quer dizer, nós vamos verificar qual vai ser... Onde há o tamanho do objeto parou na grande marca e depois a gente vai observar com mais detalhes, com mais cuidado, aonde a pequena marca vai estar indicando no objeto. Então, a gente já sabe qual é o tamanho da medição da grande marca, que é 5 centímetros. Eu já posso colocar 5,0, porque eu já sei que a subdivisão é de 0,1 centímetros. Então, eu já sei que esse objeto é de 5 centímetros. Agora, vamos para a medição nas pequenas marcas. Então, nós... É... Não sei se vocês conseguem ver, mas... Eu vou dar um destaque aqui, ó. Vou destacar um pouquinho. Vou colocar a régua. Essa régua aqui é boa. Vou colocar a minha água. Aí. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, ó. Aqui é a marca de 5 centímetros, certo? E aí, vamos contar. Então, nós temos 1, 5,1. Em seguida, nós temos 5,2. Isso. Vai somar sem querer. Isso. Aí, vamos marcar mais um tiquinho aqui. 5,3. E agora, vamos aqui com outra cor. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. 5,4. Vamos lá. 5,4. Vamos lá. 5,4. 5,1. Então, são... Então, são... 0,3. Aí, a gente percebe que o objeto, ele fica mesmo no meio de 5,3 e 5,4. Eu vou colocar aqui com uma cor vermelha e vai ficar aqui, ó. Então, o objeto parou bem aqui. Então, qual é a nossa dúvida? Saber se é 5,3 ou 5,4. Como a gente não tem como saber, justamente porque a precisão da régua, apesar da régua B ter sua precisão mais do que a régua A, nós temos uma limitação do instrumento. Então, o instrumento, ele não tem calibração suficiente para pegar a divisão, a subdivisão de uma subdivisão. Então, no máximo que a gente pode falar é que ele tem 0,3 centímetros de tamanho e que ele está entre 5,3 e 5,4. Como a gente não sabe qual é a posição exata onde está localizado entre 5,3 e 5,4. Eu vou indicar aqui, ó. 5,3 centímetros. E aqui é 5,4 centímetros. A gente não tem como saber exatamente qual é esse ponto. Então, no final... O brevetes travou. Então, não tem como eu saber, por conta da limitação da instrumentação, se de fato isso aqui equivale a 5,035 centímetros, porque a régua não te dá precisão suficiente para isso. Então, no máximo, você pode dizer que a régua tem uma precisão de 0,1 centímetros e que o tamanho é 5,3 centímetros. Então, é o máximo que você consegue colocar, justamente por conta da pequena precisão da régua. Então, a régua... Oxente... Então, a régua A, a gente só pode dizer que está entre 5 e 6 centímetros. Para ser mais rigoroso, nós diríamos que é simplesmente 5 centímetros, porque a precisão dela é extremamente baixa. Enquanto que a régua B, como tem mais subdivisões, a gente pode dizer que é 5,3 centímetros com essa ressalva, certo? Então, é assim que a gente faz a medição da régua, do objeto dentro dessa régua. Entendido? Então, a régua A não tem nenhum significativo e a B tem 1, né? Não. A régua A tem significativo, mas é 1, entendeu? 1. Ela própria já é o significativo dela. Ah, tá. Entendido. Entendeu? Beleza. Entendido agora, chefe? Beleza. É porque eu fiquei aqui meio que na dúvida, porque... Eu até peguei um paquímetro para tirar a dúvida, para saber qual era o grau de precisão do paquímetro. Olha, eu fiquei meio queambulado com esse negócio. Não, precisa ir tão longe, não. Fiquei pensando, pensando, matutando nessa régua aqui, mas agora ficou deu para aí. É, cara, é mais simples. O paquímetro, é legal você ter falado o paquímetro, porque ele é um equipamento físico que te dá muito mais precisão do que uma régua. Então, alguns paquímetros, por exemplo, aqueles paquímetros que fazem medição de... aqueles paquímetros veiculares que fazem medição de pastilha de freio, você tem precisão de micrômetros ali. Então, você tem 10 à 6ª do metro. É, tem alguns paquímetros analógicos também que dá até 4 ou 3 números significativos podem ser. Sim, sim, sim. Aquele comum que a gente encontra no mercado livre tem essa precisão, né? É isso. Então, por exemplo, imagina que você sendo mecânico de uma, sei lá, de uma oficina, você sabe que existe um limite para você utilizar a pastilha de freio, tanto a pastilha quanto o disco. Então, você tem que dar uma solução para o cliente, né? Ou você faz o desbaste do disco de freio, né? Sendo que ainda tem espaço suficiente para ser utilizado até o final da vida útil, ou você pede para trocar. Então, o paquímetro, de fato, ele tem essa importância, né? E aqui nós estamos falando de um equipamento aí que custa uns, sei lá, quando eu estava com o meu carro, acho que ele custava uns, o conjunto inteiro eu acho que custava uns 700 reais, né? Então, entre fazer o passo do disco que custa, sei lá, 50, né, que pode resolver o problema de fato de forma segura, ou trocar o conjunto inteiro, eu acho que é uma economia significativa para o consumidor, né? Então, por isso que o pessoal, principalmente dentro da, se tratando de direito do consumidor, leva isso a muito a sério. Entendeu? Tem sim. Professor, agora uma outra, uma outra, nem dúvida, né? Só mesmo o que você considera. Ela, na questão 16, você fala lá para poder expressar as operações lá em número apropriado de número significativo, mas você vê que na primeira questão, na primeira alternativa, você coloca aí 21,405 mais 5,80, beleza? Aí você quer que represente isso, né? Às vezes na hora da prova, alguma coisa assim, você quer que considera 3 números após a vírgula, 1 ou 2? Pronto. É... A gente viu que tem regras para a gente fazer o cálculo dos decimais e dos ossos significativos, correto? Sim. Muito bem. Você pegou aqui essa sombra. A primeira coisa que você deve fazer é simplesmente olhar para um número de menor tamanho, aquele que vai indicar para você a precisão que você precisa. foi redundante, mas acho que você entendeu, né? Sim, deu para entender. A precisão necessária para o cálculo. Pronto. Né? Porque essa é a primeira regra. A gente viu que a dominância da precisão do seu método depende do número de menor valor. Em seguida, você vai operar normalmente a soma e, no final, você vai contar quantos significativos tem na conta final e você vai fazer o arredondamento conforme o número menor estiver. Então, você observa aqui, olha, 21,405 são 5 decimais. Ou 5 significativos, melhor dizendo, 5 significativos com 3 decimais. E aqui você tem o 5,80 que tem 3 significativos e 2 decimais. Então, você precisa, de fato, ter 3 algarismos significativos na sua resposta final. E aí, quando você fizer a soma, você faz o arredondamento até chegar nesses 3 significativos. Tá? Beleza. Beleza. Ótimo. Alguma coisa, gente, vocês gostariam de falar aí para nós? Fique à vontade para perguntar, viu, gente, porque nós estamos aqui para isso, né? Na teoria do seu barriga, né? Então, vocês não precisam ficar encabulados, certo? Dúvidas, todos nós temos, inclusive eu tenho dúvidas, né? Porque sejamos professores que tenhamos toda a certeza do mundo, né? Ó, Eusíris, por favor, diga aí, fala aí para nós. Ô, professor. Oi. Você poderia montar essa conta aí para mim? Porque eu tenho dúvidas, sim. Pronto. Na hora de montar ela. Na calculadora é fácil. Você fala, você fala, você fala no... Montar mesmo. Tá, sim. Esse é o resultado final, né? Tá. Muito bem. Então, vamos pegar aqui a questão. Vou dar um print aqui na tela. Beleza. Então, aqui está a questão, o item A. Então, o que é que a gente faz? Primeiramente, a gente vai fazer a colocação dos números. 21,405. E o segundo número a gente vai fazer alinhado à vírgula dos números. 5,80. Então, isso aqui é uma soma. A primeira coisa que a gente observa é que esse é o menor número. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... O resultado final da soma terá três significativos. Então, somando, aqui a gente coloca um zero para a gente se guiar na soma. É uma soma que a gente está habituado a fazer mesmo. 5, 0, 8, 4, 12, vai 1. 5, 6, 7, 27,205. Então, nós temos aqui o resultado. E tem cinco significativos. E daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o arredondamento. Então, vamos pegar o último número, que é o número 5. 5 é um número igual a 5. Nós já vimos a regra para aumentar o número à esquerda. Então, o que nós vamos fazer com o número à esquerda? É adicionar mais um. E aí, como é que fica? 27,21. Então, nós temos quatro significativos. Então, para que nós chegamos a três significativos, vamos analisar este aqui. Número 1. Número 1 é um número menor do que 5, portanto, eu não vou alterar nada do número à esquerda. Gente, olha o microfone aí que está atrapalhando, por favor. Então, como eu ia dizendo, o número 1, como é o número abaixo de 5, eu não vou alterar o seu número, o número que está à sua esquerda, o penúltimo número. E aí, o que vai acontecer? Vamos chegar ao número 27,2, que tem três significativos e que, de fato, a resposta é correta. Entendido? Sim, porque não tem o exercício que você deu. Eu arredondei para certo, o final. E aí, eu errei. Ah, foi? Hum. Tá. Pois é, então, acho que você... Porque eu contei mais duas casas. Hum, entendi. Pois é, então, como eu estava dizendo para o menino aí, quem vai ditar para você quais são as casas decimais a serem utilizadas na... a serem utilizadas na resposta final, será um número de menor valor. Porque ele que vai definir a precisão do cálculo. Entendido? Sim, obrigada. De nada. Alguma coisa, gente, vocês gostariam de falar? De perguntar? D. O que é bom? Tá. D. D. T. D. Nobody wants to speak. Bom, já que você já não tem mais nenhuma dúvida, então... Acho que é isso. Mais alguma coisa vocês gostariam de falar ou não? Ou podemos já encerrar nossa aula? Ah, professor, você vai disponibilizar a prova quarta-feira? Amanhã... Hoje é segunda, né? Amanhã mesmo, né? Eu tinha colocado a data pra essa semana. Oxe... Quarta-feira... Vamos aqui... Agenda... É, ficou pra amanhã. De 30 de novembro a 3 de dezembro... Na nossa primeira AP, vai ser amanhã. Ah, e antes que eu me esqueça... Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês... É o seguinte... A prova, como eu falei no primeiro dia de aula... Ela vai estar disponível online. Então, o que é simples dizer isso? Vocês vão com seus e-mails institucionais... Igual vocês fizeram lá com a atividade... Então, vocês vão lá entrar no... No... No forms que eu vou preparar. E aí, vocês vão resolver a prova naturalmente, como se fosse uma atividade que vocês já estão habituados. Estando a prova online, significa dizer que você vai ter um período de tempo... De amanhã... Até... De amanhã até sexta-feira... Vocês vão ter um tempo pra resolver a prova. Isso não significa dizer que vocês não devam estar na aula. Porque... Como eu coloquei a prova de forma assíncrona... Vocês vão ter tempo mais do suficiente... E vão poder se preparar da melhor maneira possível pra resolver a prova. Então... A prova vai estar correndo online. Não necessariamente você precisa estar fora da sala de aula. Então, você pode assistir a aula normalmente... Em seguida, numa outra oportunidade... Dentro do período de tempo... Fazer a prova. Porque isso é facultado a vocês. A prova reitoria garante isso... Desde 2020, no ano passado, quando nós iniciamos o Earte. Então, é importante que vocês não se desesperem. E aí, não se desesperando... Façam a prova com calma... Façam a prova da melhor maneira possível... Porque... Porque isso é uma coisa que foi facultada a vocês. Então... Eu faço questão de colocar isso pra vocês. Né? Então... Façam as provas bonitinhas... Sem desespero... Que vai dar tempo... E não percam o prazo. Certo? Pergunta da Beatriz. Quantas questões? Eu sempre coloco cinco questões. Né? Cinco questões com dois ou três itens cada. Certo? Todos os itens são discursivos, né? Vai depender... Vai depender da resposta, né? Então... Assim... Porque a automatização, ela pode ser útil... Mas... É... Mas, às vezes, a gente acaba... É... Principalmente na hora da correção, né? Então, tem algumas coisas que podem passar... Que eu gostaria de avaliar. Pode ser que eu coloque alguma coisa... É... Objetiva ou não. Vai depender de como vai sair a prova. Mas... Eu não costumo fazer prova difícil, né? O nível da prova vai ser aquele... Que a gente está habituado... Nas aulas, então... É importante que vocês... Utilizem a aula... Não exatamente como... A... A... O conteúdo principal... Mas que vocês busquem... A literatura que a gente sugeriu para vocês... No primeiro dia de aula... Que vocês busquem também... É... Aprofundar o que vocês... Viram aqui em sala de aula. Certo? Então... A nossa aula é um guia para que vocês possam... Se aprofundar mais a matéria. Tá? Beleza. Obrigado, professor. De nada, Fih. É... Mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar, gente? Por enquanto, não. Beleza. Bom... Vocês sabem, né? Se vocês tiverem algum problema... Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou aqui interrompendo a gravação. Tchau. Tchau.